A LENDA DE TARZAN A LENDA DE TARZAN A LENDA DE TARZAN A LENDA DE TARZAN Ótimo, agora que está aquecido, vamos para os exercícios. Vamos começar com passadas alternadas com extensão de braço. Quero que deixe a perna direita para trás e estenda o braço direito por cima, formando um C. Impulsionando pelos glúteos e quadríceps. Você deve sentir um pouco de tensão nos quadris também. O próximo movimento é o agachamento com coco. Quero que você imagine que está segurando um coco bem aqui. Você vai levar os cotovelos para baixo até os joelhos no agachamento. Pegando o impulso pelos glúteos, esticando a perna no topo, fazendo um movimento profundo com os cotovelos tocando os joelhos. A seguir temos um afundo lateral, então quero que dê um passo para fora com sua perna direita, levando os glúteos bem para trás. Trabalhando a parte interna e a externa da coxa durante o movimento. No próximo movimento, terá que usar muita força na parte inferior do corpo. Agachamento com saltos. Abre os pés na altura do colchonete, vai tocar o chão. Saltar o mais alto que conseguir, mantendo o abdômen bem contraído. A força tem que vir das pernas. Vamos lá, pessoal. Tente olhar para cima e ir o mais longe possível. Nosso último movimento. Vamos descer no colchonete. Ponte com a extensão de braço alternada. Então quero que você estenda primeiro o braço direito. Lá vamos nós. Ótimo trabalho, pessoal. Terminamos a parte inferior do corpo. Agora o alongamento. Na postura de pombo, quero que você faça uma prancha de braço estendido. Arraste o pé direito para frente, descansando no colchonete, levando o peito para cima e expire. Alongue o músculo do core pelas pernas e então troque de lado. Impulsionando até chegar lá em cima. O último movimento é a borboleta. Dê a volta com a perna direita, una seus pés, pegue os tendões e leve o peito para baixo na direção deles, alongando pelo quadril. Tentando deixar as costas bem retas. Ótimo trabalho. Acaba de concluir a semana 4. O objetivo é fazer esta série pelo menos três vezes essa semana. Até o lançamento do próximo desafio. Compartilhe sua experiência conosco em e com a hashtag Confira a refeição desta semana do Tarzan em chefe. Clique no link abaixo. E não se esqueça de assistir a lenda de Tarzan nos cinemas. Até semana que vem. E não se esqueça de assistir a lenda de Tarzan nos cinemas.